O injusto Acas sucede a Jotão como rei em Judá. Ele adora os falsos deuses de Damasco, sacrifica seus filhos no fogo, instala altares e santuários nas ruas em Jerusalém e fecha a porta do templo. Como consequência, Judá é oprimida por seus inimigos, incluindo Edom, Síria e Israel, que fazem muitos prisioneiros. O profeta Oded, no entanto, repreende os israelitas por tomarem os judeus como escravos e, portanto, eles os libertam e retornam a Judá. Acas foi um péssimo rei. Ele praticou idolatria, ele promoveu idolatria, chegou a oferecer seu filho em sacrifício aos deuses pagãos. Sua postura causou tragédia, destruição em Jerusalém. Para completar seu reinado ruim, Acas preferiu confiar no rei da Assíria e não em Deus. Sua vida provocou a ira do Senhor. Sabe, amigo e amiga, Deus dá boas oportunidades a todos nós e também impressiona o nosso coração para que aproveitemos essas boas oportunidades. Entretanto, Ele não pode agir e fazer boas escolhas em nosso lugar. Isso depende exclusivamente de cada um de nós. No dia de hoje, aproveite as boas oportunidades que Deus oferece a você. Ótimo dia para você e sua família. 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 Ótimo dia para você e sua família.